Olha, o Brasil está de olho na Previdência e nos aposentados. Quem se aposenta e continua a trabalhar tem os mesmos direitos dos demais funcionários. Isso vale para férias, jornada de trabalho de 44 horas semanais e plano de saúde. Vamos saber mais na reportagem de Adilson Sabará e Messias Junqueira. Magda é farmacêutica. Depois da aposentadoria, não conseguiu ficar em casa sem trabalho e voltou ativa. Ficar parada eu não acho muito legal. A gente acaba ficando ociosa. O trabalho faz com que a gente motive a sair, motive a ter mais motivação à vida. A empresa continua tendo que depositar para ele o valor perante o INSS. Infelizmente, isso não tem um retorno para ele, trabalhador. Não retorna, entre outros motivos, porque esse valor é direcionado para as despesas da Previdência com futuros aposentados. E ele conseguindo se aposentar, ele pode continuar a trabalhar se assim a empresa desejar. Não tem problema algum continuar trabalhando. Policial da reserva, Carlos não ficou de braços cruzados. Voltou a estudar e hoje faz estágio como técnico de serviços jurídicos. E com o curso e lá dentro do escritório, nós temos mais contato com outras áreas, né? Seja a área do trabalho, a área cível, a tributária, a previdência. Então, abre um leque muito grande e muito interessante. Tem gente que ao se aposentar consegue e prefere ficar no banco da praça. Mas não é todo mundo que pode ficar sem trabalho. Quem se aposenta e continua trabalhando tem todos os direitos garantidos. Ou seja, fundo de garantia, décimo terceiro salário, férias e outros direitos continuam na rotina de quem trabalha depois de aposentado. A empresa continua garantindo para ele todos os direitos normalmente. Perante o INSS, que ele não tem direito, por exemplo, a um auxílio-acidente, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, porque ele já está recebendo a aposentadoria normal. Ter mais recursos para cobrir as despesas, manter o corpo e a mente trabalhando e sentir-se útil à sociedade são motivações de quem está na ativa e pretende viver assim por muito mais tempo. O plano hoje é continuar ali no escritório, trabalhando, dando suporte para os advogados, podendo assessorar, ajudar e quem sabe continuar ali por muito, muito tempo. Eu fico muito mais feliz trabalhando do que parada em casa.